Estar na gestão ou estar na assistência, a meta é uma só, o paciente no centro, no centro do cuidado. Nós temos o poder de cuidar, mas nós temos o poder de influenciar as vidas, né? E temos o poder de influenciar as políticas que também são feitas. Então a enfermagem precisa se colocar, a enfermagem tem que se colocar e tem que lutar pelo seu espaço, tem que ser reconhecida.